Olá, queridos, tudo bem? Professor Marcelo Sobral, para a gente começar a falar de direito administrativo. E aí, o nosso tema de hoje vai ser administração pública. E aí, quando você fala administração pública, você pensa logo numa repartição pública. Por exemplo, você passa em frente ao INSS, né? Imagina, ah, isso aqui é administração pública. Acredito que você passa em frente a uma agência dos Correios e pensa, ah, isso aqui é administração pública. Passa em frente à Prefeitura. Pois é, é isso que a gente vai entender agora aqui. Afinal, o que é a administração pública? Então, esse é o tema do nosso primeiro encontro. Mas, antes de falar de administração pública, eu vou falar para você da Constituição. E a Constituição, que a gente estuda lá em Direito Constitucional. Mas, sobre a hoje, na aula de administrativo, sim. Só que é fundamental, a base de tudo, a base de tudo que existe aqui é a Constituição. E aí, primeiro, vamos entender o que é a Constituição. Só que, para entender o que é a Constituição, você também precisa voltar mais um pouco e entender como é que se forma um país, como um país é criado. Exemplo, também quando você fala assim, ah, o Brasil. Imagina geograficamente o Brasil. Aí, todo mundo lembra daquele desenho, assim, em formato de cone, gigante, tamanho continental. E aí, imagina todos os estados que tem ali, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Ceará, Amazonas. E aí, várias pessoas morando aqui dentro, né? Ou seja, tem a população brasileira, mais de 200 milhões, tem o governo brasileiro. Tá bom. Como é que cria um país? Por exemplo, se a gente quisesse criar um país, quais são os requisitos para se criar um país? E o que uma Constituição tem a ver com esse país? E existindo esse país, existindo uma Constituição, onde é que entra a administração pública nessa história? Pois é. Então, primeiro, eu vou remontar a origem das coisas, para a gente chegar aqui e entender o que efetivamente é a Constituição. Beleza? Bom, vamos lá. Então, nosso tema de hoje, a gente vai falar de organização administrativa. Organização administrativa. Que é exatamente a par do direito administrativo que estuda a administração pública, a estrutura da administração pública. Mas antes disso, peraí, só pegar aqui. Antes disso, como se forma um país? Ou seja, quais são os elementos para você ter Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Equador, Colômbia? Como é que se faz? Como é que se cria um país? Para você ter um país, gente, você precisa de três elementos, basicamente. Você precisa de povo. Você precisa de território. E você precisa de um governo soberano. Isso, Abraão, me explica isso aí. Explico. Povo, acho que todo mundo faz o que quer, né? Povo brasileiro. São os nacionais daquele país. Território, acho que também todo mundo imagina. É só você lembrar daquele formato de cone do Brasil. Dimensões continentais, território brasileiro. Então, tem o território, tem o povo, que está vinculado àquele território, e tem o governo soberano. Não é, Sobral? Não basta ser governo, tem que ser um governo soberano? É, vamos entender essa expressão. Porque, olha só, digamos que, vamos colocar aqui, eu, você e mais 100 pessoas numa sala, ok? Eu, você e mais 100 pessoas numa sala. Eu estou dando aula. Uma sala de, sei lá, talvez 20 metros por 30. Não, 20 por 30 é muito grande. Sei lá, 15 por 20, vamos botar assim. Uma sala de 15 metros por 20 metros, ok? E aí eu estou lá dando aula para vocês, e eu falo assim, gente, vamos criar um país nessa sala aqui agora? Bom, vamos ver. Tem povo? Tem. Tem aqui, as pessoas estão aqui na sala. Tem território? Tem, tem o território da sala. E o governo soberano? Bom, o governo sou eu, né? Eu vou me auto-intitular aqui o governante. Mas será que eu serei um governo soberano? Não. Por quê? Porque esse governo soberano, ele depende do reconhecimento dos demais países como tal. Pois é. Então, se nós formos para uma sala de aula e falar, olha, aqui agora é a República do Concurseiro. Todos nós aqui somos nacionais da República do Concurseiro. Então, nessas cento e poucas pessoas aqui, nosso território é esse, o Sobral é o nosso governante. Só tem um problema. A gente vai virar para o Brasil, porque a gente está dentro do Brasil, né? E falar, olha, aqui, acabamos de criar um país aqui dentro, tá? Somos a República dos Concurseiros. Mas, meu amigo, eu não te reconheço como tal. Trazendo para a vida real, qual é o grande problema da Palestina? Quem reconhece e quem não reconhece a Palestina como um governo soberano? A autoridade palestina como um governo soberano? O problema que nós tivemos, e ainda temos, ainda, na Venezuela, quando você tinha dois presidentes autoproclamados, um Maduro e o outro Guaidó. Afinal, quem é o governo da Venezuela? Então, a ideia de governo soberano é aquele reconhecido pelos demais países. Quando os demais países reconhecem aquela nação. Então, olha que interessante. No mundo, nós temos mais de 200 nações. Para que a nação efetivamente exista, as demais nações do globo devem reconhecê-la como tal. Se não houvesse reconhecimento, você não tem a formação de um país. Então, de novo, para você formar um país, regra, você precisa de três elementos. Quais são os três elementos? Povo, território e governo soberano. Perceba que eu não falei só governo. Porque se eu falasse só governo, bastava alguém se proclamar governante daquele país e estava tudo resolvido. E, na verdade, não é bem assim. Quando eu falo governo soberano, é aquele que é reconhecido pelos demais como tal. E aí, vamos considerar, então, que eu tenho a criação desse governo soberano com um determinado povo, num determinado território. Beleza? Então, formamos o país. Tá bom, o país está formado. Mas aí, como é que faz para viver em sociedade? Aí, tipo assim, imagina, está todo mundo olhando para a cara do outro assim, tá? Beleza. Temos aqui os três elementos, temos o nosso território, temos o povo, ele é o governante, esse governo soberano é reconhecido pelos demais países do mundo, tá bom, mas aí, quem faz o que aqui dentro, o que pode e o que não pode fazer. Quais são as regras básicas de convivência e sociedade? Vou repetir. Quais são as regras básicas de convivência e sociedade? É aí que entra na história a Constituição. Regido por uma Constituição. A Constituição traz as regras básicas de convivência e sociedade e de organização daquele Estado-nação e de organização daquele país. É, para isso serve a Constituição. Então, todo mundo, na verdade, como eu digo, a Constituição deveria ser ensinada nas escolas, né? Porque, de fato, infelizmente não é, mas deveria. Por quê? Porque é a norma mais importante que a gente tem aqui dentro. Foram as escolhas que a gente fez como sociedade organizada de como vai ser o nosso país. Exemplo, gente. Se você tiver um poder legislativo, quem é o poder legislativo? É o poder que cria as regras, não é? Esse poder legislativo, ele tem que ter quantas casas de legislação? Uma casa ou duas? Isso, o Brasil não tem nesse negócio, não. Vamos lá, não tem o município. Quem é o poder legislativo onde você mora? A Câmara dos Vereadores. Os vereadores que você vota. No nome do Estado, quem é o poder legislativo? A Assembleia Legislativa. Está aí, no âmbito federal, no âmbito da União, do Governo Federal, quem é o poder legislativo? Aí são duas casas. Tem a Câmara dos Deputados e tem o Senado Federal. Aí, Sobral, por que tem duas? Porque está na Constituição. Porque nós, ao organizarmos a República Federativa do Brasil, que é o nome do nosso país, o nome completo fala só Brasil, né? Mas o nome completo é República Federativa do Brasil. Ao organizarmos a República Federativa do Brasil, nós optamos por, em âmbito federal, ter duas casas legislativas. Então, ou seja, as regras de organização da sociedade como ela vai se estruturar estão todas previstas na Constituição. Então, assim, o que basicamente tem que conter uma Constituição, gente? Uma Constituição, em regra, ela tem que ter dois tipos de norma. Ela tem que ter direitos fundamentais, direitos fundamentais, e ela tem que ter normas de organização do Estado. Aí vamos entender o que é essa história aqui. Quando você fala, por exemplo, direitos fundamentais, filho, aí aqui é um pouquinho a aula de direito constitucional, mas vou dar uma puxadinha lá, depois eu volto pra cá. aquela noção que você tem de falar assim, cara, entrei aqui na minha casa à noite, né? Você abriu lá o portão, fechou o portão, entrei e tô dentro da minha casa. Ali é a sua propriedade, é onde você mora, você tem a propriedade daquele local. Pode o poder público simplesmente invadir a tua casa a hora que ele quiser? A polícia pode fazer isso? Vamos lá, isso aqui é um pouco de conhecimento de vida, você deve saber, sim ou não? Não. Quando a polícia tem uma ordem judicial pra poder invadir uma residência, como é que aparece na televisão aquela operação policial? Que horas começa a ser armada aquela operação policial? Na madrugada, né? Sai as viaturas e tal, aí para lá na porta da casa do cidadão, e aí quando dá o quê? Seis horas da manhã, quando começa a amanhecer, o que a polícia faz? Entra. O que você tem aqui no caso, de verdade, gente? Uma invasão de domicílio, uma violação de domicílio. Só que essa violação de domicílio pode ocorrer à noite por ordem judicial. Não, ela só pode ocorrer durante o dia. Perceba, então, que esse direito fundamental é basicamente um direito que você tem em face do Estado, em face do poder público. De, por exemplo, não violar o seu domicílio, salvo, por exemplo, que deu as hipóteses, por ordem judicial durante o dia. Agora, gente, vamos então pegar um pouquinho de aula de história, ou então, no meu caso, eu que sempre me interesso muito por filmes, seriados, que tratam de temas da Era Medieval, da Era Antiga, porque é interessante você entender como a sociedade humana era e o que ela se tornou agora para aquela que pode se tornar depois. Gente, na época do rei lá, na Era Medieval, que tudo pertencia ao rei, como é que era? Se os cavaleiros do rei tivessem que fazer uma diligência para prender alguma coisa na casa de alguém, como é que é? Esperava, dar seis horas da manhã, apresentava uma ordem judicial? Não, meu amigo, saia entrando, dando espada na cabeça de todo mundo. Não interessa a hora. Então, ou seja, essa noção de inviolabilidade de domicílio, lembra aí, vocês devem ter assistido algum filme desse tipo, existia na Era Medieval? Não, não tinha nada disso não. Era tudo propriedade do rei, meu amigo. Você não tinha propriedade privada. Olha que interessante. Era tudo propriedade do rei. A terrinha lá que você estava cultivando, você como fazendeiro, não pertencia a você. Na verdade, pertencia ao rei. Então, essa noção alimentar de você falar assim, cara, isso aqui é o meu celular. Isso aqui é o meu relógio. É meu, é de minha propriedade. Naquela época não existia. Por quê? Porque, na verdade, tudo pertencia ao rei. Então, perceba que quando você reconhece as pessoas o direito de propriedade, é um direito que você tem, inclusive, que é oponível ao Estado, ao poder público. Falar, Estado, você não pode meter a mão no meu celular, você não pode meter a mão no meu relógio, você não pode entrar na minha casa porque você está afim de entrar. A minha casa é inviolável. Eu tenho direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. Eu tenho direito fundamental à propriedade. Quer mais um? Te dou. Gente, hoje, no Brasil, você pode seguir qual religião? A que você quiser. Você pode ser católico, pode ser espírita, pode ser evangélico, pode ser budista, pode ser muçulmano, você pode ser o que você quiser. Existe a liberdade religiosa. O Estado é laico, ele não se envolve com o assunto religioso. Ele permite que você professe a fé que você quiser. Então, é um direito de servir para o Estado e falar assim, eu, o Estado, posso seguir a religião que eu quiser. Agora, era assim na era medieval? Era assim na época dos reis absolutistas? Não. Você tinha que seguir a religião do rei. E se você não seguisse? Você era queimado em praça pública. Então, gente, esses direitos fundamentais são direitos que podem ser oponíveis ao Estado. ou seja, estou dando uma noção aqui bem crua, tá, gente? E inconstitucional te aprofunda mais isso. Então, esses direitos fundamentais são direitos do cidadão em face do Estado. Então, esses direitos básicos eles estão previstos na Constituição. Outra, no Brasil, gente, a população, pelo menos como direito, tem direito à educação gratuita? Sim. Tem direito à saúde gratuita? Sim. Por que, gente? Porque está previsto na Constituição. Mas em todos os países do mundo é assim? Não, meu amigo. Pelo contrário. Quando você passar no teu concurso Amém, Senhor, que assim o seja, e você for fazer aquela viagem legal para a Disney, é melhor você pagar o seguro-saúde. Porque nos Estados Unidos, maior potência mundial, maior economia do mundo, não tem um sistema universal de saúde como o nosso. É. O hospital lá você tem que pagar. E se você não pagar o seguro-saúde e quebrar o pé na Disney? Você está ferrado, meu amigo. Ah, eles estão certos, nós estamos errados, nós estamos certos, eles estão errados. Não, não tem certo e errado. Tem a escolha de cada sociedade organizada. Na nossa sociedade organizada Brasil, nós escolhemos estabelecer na nossa Constituição regra básica de convivência e sociedade, o direito à saúde universal. O Brasil, até te dou esse alerta, ele tem o maior sistema universal de saúde do mundo. Nenhum país possui um sistema do tamanho do nosso, porque são mais de 200 milhões de habitantes. Todos eles, não importa, se você chegar à porta de um hospital público num Fusquinha ou numa Ferrari, você tem direito a ser atendido. Ninguém vai perguntar o seu contra-cheque lá. Entendeu? Então, é também o direito fundamental à saúde, o direito fundamental à educação. São as normas básicas de convivência de sociedade. Tá bom. E o que são essas normas de organização do Estado? Ora, nós no Brasil a gente não tem três poderes? Quais são os três poderes, gente? Legislativo, Executivo e Judiciário. Pô, Sobral, sempre eu vi essa história de Legislativo, Executivo e Judiciário, mas eu nunca entendi o que cada um fala aí. Tá bom? Vou te explicar. Então, aqui, ó. Normas de organização do Estado. Você tem o poder Legislativo. Estou organizando o Estado, o poder público. Você tem o poder Executivo. E você tem o poder Judiciário. A nossa Constituição, gente, a do Brasil, ela é de 1988. Então, já temos mais de 30 anos de Constituição. E que ela fique mais 30, mais 60. A ideia é que a Constituição permaneça ao longo do tempo. A Constituição não pode ser rasgada. A Constituição, como eu disse, é a norma básica de convivência de sociedade. E essa Constituição, mas você acha que a Constituição, vamos lá, por mais que talvez você não tenha tido contato com ela ainda, essa Constituição tem 250 artigos, se você tem uma ideia. você acha que ela prevê todas as normas, todas as regras possíveis para uma convivência harmoniosa em sociedade? Não. Ela traz as regras básicas. E aí, eu preciso que alguém estabeleça as demais regras no dia a dia. E aí, regras e áreas específicas de atuação. Por exemplo, direito penal, garantida para a polícia. Quais são os crimes e quais são as penas? Direito penal. Ou então, direito ambiental, com normas de proteção ao meio ambiente. Ou então, direito civil, para regular as relações de família, casamento, filhos. Olha de quantas áreas eu já falei. Essas regras vêm todas por meio de lei. A lei é uma norma, assim como a Constituição. A diferença é que a Constituição está no topo e a lei está abaixo da Constituição, devendo obediência a ela. Então, até, quando eu desenho isso aqui, que é a chamada pirâmide das normas. Pirâmide das normas. Eu não estou falando que tipo de norma é. E quando eu falo norma, eu falo para você assim, olha, isso aqui é uma norma. O que você acha? É algo que você pode seguir ou que você deve seguir? Você deve seguir, é obrigatório, é uma norma, é norma. É norma da escola, você tem que seguir. Então, norma é algo que você tem que seguir, que você tem que obedecer. Qual é a norma máxima do sistema? A Constituição Federal, que está lá no topo. E abaixo da Constituição, nós temos as leis. Eu vou falar o que vem aqui. Aí vamos lá. Talvez isso aqui você já tenha ouvido falar. Se a gente, numa conversa de bar, fim de semana, está lá tomando a cervejinha, trocando a ideia, e aí alguém fala assim, cara, cidadão lá foi pego no crime de pedofilia. Pois é, atacando uma criança de, sei lá, cinco anos. E aí, se a galera estiver conversando ali, gente, vamos lá, e perguntar assim, cara, qual é a pena, qual é a penalidade, a pena, que você acha que esse cidadão, pego no ato, no flagrante, violentando uma criança de cinco anos, qual é a pena que esse cidadão merece? Tenho certeza que a grande maioria de vocês aí do outro lado falou morte. Então, vamos fazer o seguinte, vamos apresentar um projeto de lei estabelecendo pena de morte para o crime de pedofilia. Eu tenho certeza que socialmente falando, socialmente falando, essa lei vai dar, nossa, o povo vai bater palma, vai aparecer no jornal lá, olha, aprovada a lei, estabelecendo pena de morte para o crime de pedofilia, porque o pedófilo é um desgraçado, você não tem que ser doente, tem que morrer, você não pode viver em sociedade. Eu tenho certeza que socialmente, para a grande maioria das pessoas, essa lei seria aprovada. Só que ela vai ser válida no Brasil? Não. Por quê? Porque a nossa Constituição, ela em regra admite a pena de morte, não admite a pena de morte. Mas tem exceção, Sobral? Tem. Pena de morte no caso é o quê? De guerra declarada. Então, a nossa Constituição é clara. Não se admite pena de morte, salvo no caso de guerra declarada. Beleza? Então, não se admite pena de morte, salvo no caso de guerra declarada. Show? Então, uma lei que venha estabelecer pena de morte, essa lei vai ser válida ou inválida? Ela vai ser inválida. Porque ela está em desacordo com a Constituição. E a Constituição está acima. Logo, se essa lei está em desacordo com a Constituição, olha a palavra esquisita que você já deve ter ouvido falar. Essa lei vai ser inconstitucional. Ah, isso é inconstitucional. Então, por que é inconstitucional? Porque está em desacordo com a Constituição. Essas leis são as demais regras de convivência da sociedade. São as demais regras de convivência da sociedade editadas com observância da Constituição. Então, as leis... Vamos lá. Constituição. eu tenho as regras básicas. Leis. Eu tenho as demais regras desde que observe a Constituição. Ou seja, as regras que são editadas aqui devem obedecer ao que está previsto na Constituição. Beleza? Aí você vai falar assim, mas Sobral, quem é que vai criar essas leis? Quem vai ser responsável por isso? Bom, os representantes do povo. Por que você vota nas eleições? Um dos motivos de você votar nas eleições, e aí talvez a grande maioria não tenha nem consciência disso, é exatamente escolher aquele cara ou aquela mulher que você entende que é a pessoa adequada para criar as regras de convivência da sociedade. para isso você vota em vereador, em deputado estadual, em deputado federal e em senador. Para isso você vota nos membros do poder legislativo. Então, qual é a função do poder legislativo? É a função de legislar. Legislar, ou seja, criar as demais regras de convivência da sociedade observando o que está previsto na Constituição. Por que, gente? A Constituição é lá de 1988. Elas têm as regras básicas. Ao longo dos anos, vamos lá, gente, a sociedade vai mudando o tempo todo. Eu estou com 40. Eu, vamos lá, quando eu tinha meus 15 anos, eu nem pensava em smartphone. Não existia essa possibilidade. Pô, o negócio que eu vou pegar aqui, vou jogar um jogo, ou então vou mandar uma mensagem no WhatsApp para alguém, ou então vou fazer uma videochamada. Não passava na minha cabeça. Então, gente, será que as regras daquela sociedade, vamos lá, se eu estou 40, então 25 anos para trás, lá de 1995, 20 anos, 25 anos para trás, será que aquelas regras são as mesmas de agora? Não. Então você precisa vir atualizando essas leis ao longo do tempo. Quem é que tem essa função? O poder legislativo. Por isso que você elege vereador para criar as regras no seu município, por isso que você elege deputado estadual para criar as regras no seu estado, por isso que você elege deputado federal e senador para criar as regras em âmbito federal. Tá bom. Aí vamos pensar. Então, Sobral, vamos pensar em âmbito federal. Você tem os deputados federais e os senadores criando as regras básicas de convivência de sociedade. Tá bom. Aí, colocadas as regras, ó, você tem o povo, o território e o governo soberano, né? Aí quem é que vai administrar? Exemplo, gente, uma empresa. Qualquer empresa tem regras internas? Tem. Mas alguém tem que administrar com base às regras, né? a presidência da empresa, a diretoria da empresa. Quem é que tem o poder, quem é que tem a função de administrar a coisa pública com base nas regras de convivência de sociedade? É o poder executivo que vai ter a função de administrar. ou seja, esse cara cria as regras e esse administra com base nas regras. Vamos lá. Em 2020, tem eleição para prefeito e vereador. Onde é que o prefeito entra? O prefeito entra aqui. É o poder executivo. É o cara que você vai eleger para administrar a sua cidade. E os vereadores, onde eles entram? Eles entram aqui. com a função de criar as regras básicas daquele município. Tá, e 2022, aí tem eleição de novo para estadual e federal. É sempre assim, né? Dois e dois anos vão alternando. Eleição municipal, depois estadual e federal. Eleição municipal, depois estadual e federal. É assim, né? Então, em 2022, nós vamos ter de novo eleições estaduais e eleições federais. Em 2022, você vai eleger os deputados estaduais para criar as regras estaduais e o governador para administrar o estado. Então, se você é do estado de janeiro, você vota nos deputados estaduais para criar as regras do estado do Rio e do governador para poder governar o estado do Rio. E em âmbito federal, em âmbito da nação, você vota nos deputados federais e senadores, aqui são duas casas, para criar as regras federais, nacionais, e vota no presidente da república. Então, gente, quem entra aqui? Vereador, de baixo para cima, vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. E quem entra aqui? Aqui entra prefeito, governador, presidente. Então, eu queria que você tivesse essa dimensão, porque muitas vezes, vamos lá, eleição municipal tem muito isso, né? Vota para vereador, o Jucabala da carrocinha de cachorro-quente. Não tem nada contra o Jucabala da carrocinha de cachorro-quente. Ele pode até ser um cara do bem, mas a questão é, esse cara está efetivamente capacitado para legislar, para criar regras de interesse da população do município? Ou você vota lá no prefeito Ziquinho José, porque é um amigo da galera lá, é um cara legal, mas esse cara, Ziquinho José, será que ele efetivamente está capacitado para administrar uma cidade, cara? Administrar uma empresa já é difícil. Imagina você administrar uma cidade com milhares ou até milhões de habitantes. É muito difícil, é muita responsabilidade. Então, quando você for votar, tenha essa consciência. Quando você vota no cara do legislativo, você está votando no cara que vai dizer as leis, que vai dizer o que você pode e o que você não pode fazer, o que você deve e o que você não deve fazer. quando você votar em alguém para o poder executivo, você está votando no cara que vai administrar a coisa pública, que tem que fazer isso em interesse próprio da coletividade, que tem que fazer esse interesse da coletividade. Beleza? Show de bola? Tá bom. Sobrado, você não falou que é esse tal judiciário. Vou explicar. Filho, então vamos imaginar o seguinte, sociedade perfeita. Você tem a Constituição no topo, beleza? Aí você tem o poder legislativo criando as regras e o poder executivo administrando. Vai você para cá, vem para cá, faz isso, deixa de fazer aquilo. Cara, aí está tudo certo. Todas as pessoas nessa sociedade organizada cumprem as leis. Ninguém viola nada, ninguém toma nada de ninguém, ninguém entra no patrimônio de ninguém, ninguém faz nada de errado nessa sociedade. A pergunta é, para que tem alguma outra função aqui? Não precisa de nada, está todo mundo cumprindo tudo, mas na prática, as pessoas têm a tendência de cumprir ou de descumprir a lei? Descumprir, as pessoas descumprem bastante a lei. Então, se alguém descumprir a lei, qual é o poder que eu vou chamar para poder fazer essa correção? Para poder aplicar a medida necessária e adequada quando alguém descumpre a lei? É o poder judiciário. Então, a função do poder judiciário é exercer a chamada jurisdição. Que palavra esquisita, Sobral. Eu explico para você. Jurisdição é dividido assim, disção vem de dizer. Juris vem de direito. Dizer o direito. Dizer quem tem direito. Vamos lá, gente. Exemplo clássico aqui de conflito. Acidente de trânsito. cruzamento, um carro veio, o outro também, pá, batida. Aí aquela clássica, né? Eu passei e estava no amarelo, eu passei e estava no verde, eu estou certo, eu estou certo. Aquela confusão, né? E o carro dos dois está amassado. E aí, quem vai pagar o prejuízo? Como é que a pessoa fala? Ah, não vai pagar não, vou te botar na justiça. Vou te botar na justiça. Porque vai ser o juiz que vai dizer quem tem direito naquele caso concreto. Um dos dois descumpriu uma norma. Um dos dois causou dano ao outro. E quem é que pode dizer quem causou dano ao outro? Só o poder judiciário. Essa é a função do poder judiciário. Então, perceba, essa é a chamada, tese, da tripartição de funções ou tripartição de poderes. Por que, gente? Porque isso aqui foi construído ao longo dos anos, dos séculos. antigamente, nas chamadas monarquias absolutistas, não era assim. Século XVII, como é que funcionava? Todo poder, todo poder era concentrado na figura do rei. E o rei, gente? O rei era eleito? Não, não tinha essa direção de rei. O rei era emanação de Deus na Terra. Pelo menos era o que se acreditava. Então, era a chamada teoria da origem divina do poder. O poder do rei vem de Deus. E aí, vamos lá. Deus erra? Não. Logo, o rei erra? Também não. E o rei, ele exercia todas as funções. Estava tudo concentrado nele. Não tinha nem essa separação na época. Não se pensava nisso. O rei legislava, o rei administrava e o rei julgava quem ele entendesse que tivesse cometido alguma coisa. Aquela cena clássica também, gente, de filme. Bota o cidadão lá na praça pública, aí enforca o cara ou corta a cabeça, né? Pois é. Ah, descumpriu a ordem do rei? Então, corta a cabeça na praça pública aqui. Ah, então vai ser enforcado. Então, o que você percebeu? Naquela época, se dava poder demais ao rei. E aí, aquele ditado popular, né? Quer conhecer alguém, dê o que a essa pessoa? Poder. E aí, se você der poder demais, normalmente a pessoa faz o quê? Abusa desse poder que lhe é conferido. Então, exatamente, por perceber que poder demais concentrado numa pessoa, a pessoa tende a abusar, o que a gente passou a fazer? Nós passamos a limitar esse poder. Fazendo o quê? Dividindo em três funções estatais específicas. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Ok. Aí, vamos lá. Ainda não cheguei na administração pública, mas, cara, isso aqui, gente, isso aqui era pra ser ensinado nas escolas. As pessoas, todo mundo no Brasil tinha que ter noção de como é o país, do que é a Constituição, do que são direitos fundamentais, normas de organização do Estado, que o Estado é conformado pelo Legislativo, Executivo e Judiciário, que as leis devem obediência à Constituição. Isso aqui é pra ser aula de escola, literalmente, mas como não tem, a gente tem que ensinar aqui pra você ter a noção do que é isso e conseguir entender o resto, porque senão, eu fico falando aqui vários conceitos. Olha, autarquia, fundação pública, o que é isso? Eu não tô entendendo nada. Então, você vai entender primeiro de onde tudo veio. E aí, entendendo de onde tudo veio, você consegue entender as consequências, tá? Bom, vamos lá. Tá bom, Sobral. Então, essas funções aqui, né? Cada poder tem a sua. Então, o Poder Legislativo tem a função Legislativa, o Poder Executivo tem a função Administrativa e o Poder Judiciário tem a função da Jurisdição. Beleza. Se eu tô numa aula de Direito Administrativo, se eu tô numa aula de Direito Administrativo, você acha que nessa aula aqui a gente vai estudar a função do Poder Legislativo, do Poder Executivo do Poder Judiciário? Acho que a dica é meio evidente, né? A gente vai estudar a função do Poder Executivo, a função administrativa. Ah, tá, Sobral. Então, a aula de Direito Administrativo é uma aula de Poder Executivo. Não, não apenas. Por quê? Porque a tal da Administração Pública, gente, ela não está só no Poder Executivo. Os demais Poderes também exercem um pouquinho de função administrativa. Só que de forma atípica. Atípica, o prefixo A vem de negação. Atípica, não típica, porque não é normal, não é típico daqueles poderes. Como assim? Se você está assistindo essa aula, é porque você quer fazer concurso público. E concurso público nada mais é do que o quê, gente? Você recrutar trabalhadores para trabalhar na Administração Pública. Só que para trabalhar na Administração, tem que fazer o quê? Entrevista? Tem que entregar currículo? Não, você tem que fazer uma prova. Você tem que fazer um concurso público. Beleza? Não é assim que funciona? Ok. E esse concurso público é uma típica função administrativa. Existe concurso público no Legislativo? Existe. Isso é uma mentira. O deputado faz concurso, o deputado é eleito. Mas, filho, eu não estou falando do deputado. Eu estou falando do cara que trabalha com o deputado, que é o técnico da Câmara, o analista da Câmara, faz concurso. Vai sobrar o senador, não faz concurso, o senador é eleito. Eu sei, mas eu não estou falando do senador. Eu estou falando do técnico do Senado, do analista do Senado, do policial do Senado, dos servidores públicos que trabalham no Poder Legislativo. Assim como no Judiciário, gente. Pode ser você me assistindo aí e querer fazer uma prova com o TJ, Tribunal de Justiça. TJ não é Poder Judiciário? É. E para você trabalhar lá, tem que fazer o quê? Concurso público, assim. Beleza? Então, fazer concurso público é a típica função administrativa. Porque é uma função de recrutamento de pessoal. E essa função administrativa também é exercida pelo Poder Legislativo e também é exercida pelo Poder Judiciário. Conclusão. Onde está a tal da administração pública? Ela está aqui, ó, 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 ó. E aí, eu vou editar um conceitozinho para você aí agora. Vamos lá? Pega aí o seu caderninho, anota aí, vem só na minha voz. Anota assim. A administração pública, vamos lá. A administração pública se manifesta no âmbito do Poder Executivo, a administração pública se manifesta no âmbito do Poder Executivo, vírgula, na sua função típica e no âmbito do Poder Executivo e Judiciário, e no âmbito do Poder Executivo e Judiciário, na sua função atípica administrativa. E, no âmbito do Poder Executivo e Judiciário, na sua função atípica administrativa. Então, gente, pelo que a gente está conversando aqui, a administração pública não é só Poder Executivo. a administração pública é o Poder Executivo, sim, sem dúvida, que exerce tipicamente função administrativa, mas também os Poderes Legislativo e Judiciário quando exerce essa função administrativa. A questão é a seguinte, gente, o Legislativo e Judiciário exercendo função administrativa é a regra ou a exceção? É exceção. É aquilo que eles nasceram para fazer? Não. Vamos lá. O Legislativo nasceu para legislar. O Judiciário nasceu para exercer a jurisdição. Mas eles também exercem de maneira atípica função administrativa. Por exemplo, que eu falei para você, fazer concurso público. Quer ver outro exemplo de função administrativa que eles exercem? Vamos lá. Administrar coisa pública, gente. O Poder Público não precisa fazer compras? Comprar material, adquirir veículo, viatura, não tem que fazer isso? Sim. E você já deve ter ouvido falar. Como é que o Poder Público compra, por exemplo, material de escritório? Ele desce, vai para a papelaria e compra? Não. Ele lança um procedimento chamado licitação. Não é assim? Faz uma licitação para poder comprar material. Certo? Beleza? Ok. Aí, quando o Poder Público faz licitação para poder comprar material, é uma típica função administrativa. Tá. E os poderes judiciário e legislativo? Também fazem licitação? Sim, eles também fazem licitação para poder comprar os seus bens e materiais, que é uma função tipicamente o quê? Administrativa. Então, se quiser deixar como exemplo aí de funções administrativas exercidas pelo judiciário e legislativo, você tem a realização de concurso público e a compra por meio de licitação. Então, estamos começando a esquentar aqui na nossa aula de organização administrativa. Afinal, onde é que está a administração pública? Vou botar aqui, em azul. Administração pública. Ela está no âmbito do Poder Executivo, na sua função típica administrativa, e no âmbito dos poderes legislativos e judiciários da sua função atípica administrativa. Show de bola? Beleza? Tá. Agora, vamos dar uma segurada aqui. Preste atenção. Então, Sobral, a gente vai estudar os três poderes? Não. O foco da estrutura administrativa, anota, o foco da estrutura administrativa vai ser no Poder Executivo. Eu vou olhar para esse cara aqui. Porque ele é o principal. Então, os órgãos aqui, as entidades, as estruturas que eu falar, serão do Poder Executivo. Mas eu preciso te alertar que a Administração Pública e o Poder Executivo não são expressões sinônimas. O Poder Executivo faz parte da Administração Pública, apesar de ele ser a principal parte da Administração Pública. Mas, a Administração Pública não está restrita ao Poder Executivo. Ela também alcança o Legislativo e o Judiciário. Mas, na estrutura administrativa que eu desenhar para você aqui, eu vou agora pensar apenas no Poder Executivo. Show de bola até aqui? Beleza? Ok. Aí, vamos lá. Vamos desenhar uma outra questão aqui. Eu falei para vocês que o nome completo do Brasil é República Federativa do Brasil. Não é assim? Aí, essa palavra aqui que eu quero analisar com vocês agora. Federativa, vamos lá, é diferente de Estado Unitário. Ou seja, o Estado Federal é diferente do Estado Unitário. Vamos lá. O que é o Estado Federal? é aquele que eu tenho vários centros de poder. O que é o Estado Unitário? É aquele que eu tenho um centro de poder. prepara-se agora para ficar impressionado porque eu vou desenhar. Ai, meu Deus do céu. Vou tentar mais uma vez, mas sei que não vai sair bom. Bom, isso aqui não é uma raquete, não é uma caveira. Acredite, isso é o Brasil. Acredite. é o máximo que eu consigo fazer, meu amigo, é o máximo. Aí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, acredite. Pois é. Agora ficou igual a raquete mesmo. Aí, vamos lá, você tem Brasília, está bem aqui, na capital federal, está aqui, Brasília, está aqui no centrão. E você tem todos os estados brasileiros aqui, vamos mudar aqui assim, vamos dividir de qualquer jeito. Tá, beleza. Ok, tá bom? Bom, então isso aqui é o Brasil. A questão é, gente, quantos centros de poder, centros de governo tem aqui dentro? Só tem um? Ou tem vários? Tem vários. Você tem Brasília, que é em âmbito federal, em âmbito federal. Você tem os estados, por exemplo, Estado do Rio de Janeiro, âmbito estadual, e você tem, sei lá, o município de Duque de Caxias, que fica vizinho ao Rio, em âmbito municipal. Então você tem um poder federal, um poder estadual e um poder municipal. Vai sobrar um pouquinho. Vamos lá, filho. Quem é do Rio de Janeiro, por exemplo? O cara é Rio Grande Rio, né? Então ele mora, tem Rio, Caxias, Nova Iguaçu, Niterói, São Gonçalo, chamado Grande Rio. Ok. Se você vai viajar pelo Rio de Janeiro, normalmente, o Carioca, o pessoal aqui do Grande Rio, o que ele faz? Ou ele vai para a região serrana, sobe a serra, Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, ou ele vai curtir uma praia na região dos lagos, Cabo Frio, Búzios, não é assim? Então a galera que é do Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando. Gente, a realidade social e as necessidades no Rio de Janeiro são as mesmas na região serrana e na região dos lagos? Muda. Como o Brasil é um país muito grande, então você imagina o seguinte, será que as realidades sociais do Rio e Manaus, Manaus, lá em cima, no Amazonas, ou Porto Alegre, lá embaixo, Rio Grande do Sul, também são as mesmas? Não. Então, como o Brasil é muito grande, não tem como, não seria viável, não seria adequado você ter apenas um centro de poder para o país inteiro. Por isso que a gente divide. Brasília, capital federal, o governo federal, exerce uma administração em âmbito nacional do país inteiro. Mas cada estado exerce uma administração em âmbito regional. E cada município uma administração em âmbito local. Então vamos lá, gente. O âmbito federal, ele vai ter uma atuação em nível nacional. O âmbito estadual, a gente fala que é em nível regional. E o âmbito municipal, a gente fala que é em âmbito local. Aí as necessidades de Duque de Caxias, por exemplo, não são as mesmas de Nova Iguaçu, que não são as mesmas do Rio de Janeiro, que não são as mesmas de Niterói. Por isso que cada cidade tem a sua prefeitura. Tá, no âmbito maior, aí sempre o Estado. Cada Estado também tem a sua atuação. E no âmbito maior de todo o país, aí é o âmbito da nação. Beleza? Show de bola? Então, como nós moramos numa república federativa, o que significa a palavra federação, você tem uma descentralização do poder. o poder está descentralizado, espalhado. E você tem uma descentralização em quantos níveis? Três, em âmbito federal, em âmbito estadual, em âmbito municipal. Sobral, me cita outro país? Cito. Por exemplo, Uruguai, nosso vizinho aqui de baixo. Logo abaixo, abaixo aqui, está o Uruguai. Uruguai é o Estado unitário, mas é um país pequenininho, praticamente do tamanho do Rio Grande do Sul. Então, só tem um centro de poder. É isso aí. Agora, Sobral, tem uma outra federação para você me falar? Tem, Federação Norte-Americana. Aí você sobe lá o mapa aqui, aqui em cima, está o Estado Unido, grandão também, pega de um lado a outro do continente. Então, os Estados Unidos são uma federação. Só que lá, é uma federação em dois níveis. Você tem o governo federal, o Trump, todo mundo vai falar, parece muito a televisão, e você tem os governos estaduais. Você tem três níveis. No Brasil, nós escolhemos, por isso eu falo, gente, a Constituição traz as regras básicas de organização do Estado. Nós optamos por um Estado federal. Por quê? Porque está na Constituição. É isso. E o, ah, e mais, ah, então o nosso federal é igual ao americano? Não, porque o federal americano tem dois níveis, tem União Estado. O nosso federal tem três níveis, tem União Estado e Município. Beleza? Tá. Aí vamos lá. Então, a gente tem estrutura administrativa federal, estrutura administrativa estadual, e estrutura administrativa municipal. Certo? Se fosse um Estado unitário, gente, só ia ter uma estrutura administrativa, concorda comigo? Agora, como eu tenho uma federação e uma federação em quantos níveis? Três níveis. Logo, eu tenho estrutura administrativa federal, estadual e municipal. para ficar mais fácil, até porque é mais conhecida, vamos trabalhar com a estrutura administrativa federal. Mas só tem a federal? Não, como eu estou dizendo, cada Estado tem a sua e cada município também tem a sua. Então, vamos lá. Mais uma vez, vou desenhar aqui. Então, me ajuda. aqui eu vou ter a União Federal. Governo Federal. Aí, vamos lá, gente. Quem é o chefe do Governo Federal? Presidente da República. Então, o Presidente da República, ele está aqui no topo, né? Na Presidência da República. Na Presidência da República. Beleza? E abaixo da Presidência da República, você tem os órgãos, os chamados Ministérios. Ministério da Educação, o chamado MEC. Ministério da Saúde, Ministério, sei lá, da Economia, e assim por diante. Cada um tem uma área específica de atuação. Economia, Saúde, Educação, e assim por diante. Infraestrutura, e por aí vai. Todos eles são órgãos subordinados internamente ao Presidente da República. Gente, aquela reunião clássica lá, aparece o Bolsonaro, na reunião com todos os ministros, naquela mesona lá, tem mais de 20 ministros. Então, é o Presidente, chefe, abaixo, com os seus subordinados. E aí, por que você tem cada ministro, cada ministério? porque cada um atua numa área específica. Esse cara aqui cuida da educação, esse cara aqui cuida da saúde, esse cara aqui cuida da economia, e assim por diante. Todos eles tomando ordem e prestando contas ao Presidente da República. Aí, vamos pegar aqui Ministério da Educação. Aí, você tem a Superintendência de Educação no Rio de Janeiro, a Superintendência de Educação em São Paulo, e assim por diante. E aí, você tem outros órgãos aqui, ou seja, você tem uma estrutura com vários órgãos. Pensa numa empresa, gente, é a mesma coisa. Você tem a empresa, sei lá, Coca-Cola, aí você tem a diretoria da Coca-Cola, o departamento financeiro, o departamento de compras, o departamento de vendas, o departamento de marketing, a linha de produção, órgãos internos dentro daquela empresa, daquela pessoa. Beleza? É a mesma coisa aqui. O governo federal, a União Federal, que é a pessoa jurídica, tem vários órgãos internamente, tá? Tá. Mas aí, eu tenho outras pessoas aqui? Tem. Agora, são pessoas, não são órgãos, já vai entender a diferença. Eu posso ter quatro tipos de pessoas aqui, né, vinculadas a essa estrutura. Ó, vou desenhar para o lado assim, tá? Pode ser uma autarquia, pode ser, opa, empresa pública não, primeiro fundação pública, pode ser uma autarquia, pode ser, uma fundação pública, pode ser, uma empresa pública, ou pode ser uma sociedade de economia mista. Vamos lá. Deixa eu dar tempo para você anotar aí. Vamos lá. Vou editar para você o que está ali naquele cantinho ali, ó. Então, tá assim, União Federal, aí eu puxei quatro setas para o lado, e eu botei quatro nomes diferentes aí que você até então não conhece, né? Quais foram os nomes que eu coloquei aí? Primeiro, autarquia, segundo, fundação pública, terceiro, empresa pública, e quarto, sociedade, sociedade de economia mista. É, esse nome é escrito mesmo. Sociedade de economia mista. Aí vamos lá. Ô, Sobral, mas eu não conheço esses nomes, nunca ouvi falar. Então, aí eu vou te dar alguns exemplos da prática para ficar mais fácil de visualizar. Autarquia feia, ó, tudo isso aqui é federal, tá? Exemplo, o INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, onde paga a aposentadoria, né? Todo mundo já passou em frente a uma agência do INSS. Fundação pública, tem uma do Rio de Janeiro, tá muito famosa agora, a Fiocruz, época de coronavírus, né? Pesquisa científica, Fundação Oswaldo Cruz. Tamo lá, pesquisando lá, tentando achar uma vacina lá para o corona. Empresa pública, você tem aqui ECT, Correios, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, é uma empresa pública do governo federal. E Sociedade de Economia Mista, e Sociedade de Economia... Obrigada. E Sociedade de Economia Mista, você tem aqui, por exemplo, a Petrobras, nossa petroleira, uma das maiores empresas do país. Mas aí, olha só, o que eu preciso que você tenha em mente aqui? Esses aqui, gente, que eu estou colocando aqui dentro, ó, 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 esse, 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 são órgãos públicos. O que está redondinho são os órgãos públicos, tá? Já, ó, quadrado, 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 quadrado. Esses todos, são, pessoas, da, administração pública. tá, mas Sobral, e daí? Tem diferença a gente falar que algo é órgão e que algo é pessoa? Tem, tem. Vamos lá. Só tomar um cafezinho pra alegrar mais a alma aqui. Eu não sei você, mas eu fico muito feliz quando eu tomo café, cara. Quando eu estou dando aula, combinação perfeita. Aula, café, aula, café. Quem só, quem não gosta disso, é a Fono, né? porque ela fala que a minha voz vai pro espaço. Não é bom falar e tomar café ao mesmo tempo, mas eu gosto muito do que eu posso fazer. Só mais um golinho. Não vou tomar mais não, só mais um. Eu sei que você tomou o seu aí nesse momento. Nossa, Obral, olha a pergunta que eu vou te fazer. O que é uma pessoa? Caramba, mas que pergunta. Eu sou pessoa. Então, mas se eu te falar que tem dois tipos de pessoa. Vou botar aqui, não, vou botar de vermelho. Você tem pessoa. A expressão correta é pessoa natural, mas eu vou usar a expressão que todo mundo conhece, chama pessoa física, mas o correto é pessoa natural, tá bom, gente? Pessoa física, isso também é chamado pessoa jurídica, não tem? Vamos lá. Quando você se olha no espelho, vamos lá, você vai fazer aqui, olha. O que eu vou fazer contigo? Vou fazer uma selfie aqui, eu estou me olhando aqui, né? Eu estou olhando para uma pessoa física ou jurídica? Eu estou olhando para uma pessoa, faz uma selfie aí, que você adora fazer uma selfie. Eu estou olhando para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica? Eu estou olhando para uma pessoa física, não é? Agora, quando você olha para uma empresa, você está olhando para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica? Para uma pessoa jurídica. Ah, sua matura está melhorando. Tem outro tipo de pessoa? Não, só tem esse dois. Pessoa, né? Eu falei que são pessoas da administração pública. Ou é pessoa física ou jurídica? Vamos lá. Pelo que eu te expliquei agora, você acha que a União Federal, o INSS, a Fiocruz, os Correios, a Petrobras, são pessoas físicas ou pessoas jurídicas, gente? Pessoas jurídicas. Mas, Sobral, eu não sei direito o que é pessoa jurídica. mas pessoa física não é. Pessoa física tem pele, osso, carne, né? Beleza. Mas o fato de você ser pessoa, o simples fato de você ser pessoa é porque você tem capacidade de adquirir direitos. Se você é pessoa, você tem capacidade de adquirir direitos. E mais, direito é bom, né? Todo mundo quer ter direito, mas você também tem capacidade de contrair obrigações. Você tem capacidade de adquirir direitos e anota aí, vai. E capacidade também de contrair obrigações. Direito, todo mundo gosta. obrigação, nem todo mundo gosta, né? Vamos lá, gente. Vamos pensar. Pensar nos animais. Ah, olha só. Calma aí, eu tenho um exemplo para dar para vocês aqui. Porque vai ficar mais fácil de elucidar isso. Aqui. Aqui. Saí do estúdio. Calma aí que eu estou voltando. Vem cá, cara. Me ajuda aqui. Ó. Porque assim é bom que a gente visualiza e vai ficar mais fácil a gente pensar nisso. Aqui, gente. Ó. Apresento a vocês meu gato preto Chico Sobral. Né? O bicho mais bonzinho que existe é esse gato preto aqui que a gente adotou. Né? Aí, olha só. Chico Sobral aqui, meu gato preto, é filhote peludo aqui da família. Para quem já conhece, eu tenho a filhinha, Manu Sobral, né? Que tem dois anos e dois meses. Mas tem também o Chico Sobral e a Marie Sobral. A Marie está escondida em algum lugar aí. Mas o Chico estava aqui. Está sempre largado aqui, deitado, com a vida tranquila. A pergunta é o seguinte, cara. Eu sou casado com a Mariana, né? Quando eu e a Mariana a gente falecer, a nossa herança vai passar para a Manu. A nossa herança vai passar para o Chico? Não, mas é meu filho. Meu gato preto. Meu filho peludo. Será que quando eu morrer a minha herança passa para o Chico? O Chico, ele tem capacidade de aqui, ó, adquirir direitos. Direito é herança. Volta a minha terça história, a vovozinha que falece, aí quer deixar a herança para o cachorrinho porque ela morava sozinha, ou para os gatinhos. Pode fazer isso? O gato, por mais que você o ame, o animal, por mais que você o ame, ele é pessoa? Não, ele não é pessoa. Se ele não é pessoa, ele tem capacidade de adquirir direitos ou contrair obrigações? Não. Então, esse é importante o conceito de pessoa. Valeu, Chico. Obrigado. Descanso aí agora. Quem é pessoa, gente, tem a capacidade de adquirir direitos e contrair obrigações. Nós, pessoas físicas, naturalmente, nós podemos isso. Tá, mas e essa tal de pessoa jurídica? Então, gente, a pessoa jurídica é uma criação, uma ficção que a sociedade humana organizou para que essa pessoa tenha patrimônio próprio e responsabilidade própria. Então, quem é pessoa tem patrimônio próprio. Quem é pessoa tem responsabilidade própria. vamos ver aqui. Filho, se você estiver andando pela rua e um belo dia você der um ataque de loucura, olhar lá para o carro do seu ex, da sua ex, pegar a marreta e, ó, quebrar o vidro do dianteiro, você vai ser responsabilizado? Sim, porque você, pessoa, tem responsabilidade própria pelos seus atos. e você vai responder inclusive com o seu patrimônio, você vai ter que pagar uma indenização. Vale a mesma coisa para a pessoa jurídica. Então, por exemplo, se, sei lá, laboratório aqui, Merck, você comprar um medicamento do laboratório Merck e esse medicamento fizer você passar mal, quem vai responder? O diretor do laboratório ou a empresa Merck? A empresa Merck. Eles é que vão ser responsabilizados dessa hipótese. Perdão, gente. eles é que serão responsabilizados. Por quê? Porque por se tratar de uma pessoa jurídica, tem responsabilidade própria e respondem com o seu patrimônio, porque eles são capazes de contrar obrigações, obrigação de indenizar. Perdão. Vamos lá. Então, gente, quando eu falo pessoa, pessoa pode ser o quê? Física ou jurídica. E na administração pública, nós temos pessoas jurídicas. E o que é uma pessoa? Pessoa é algo que tem capacidade de adquirir direitos e contrar obrigações. Como é que cria uma pessoa física? Ai, meu Deus. Deu crise de espirro agora. Como é que cria uma pessoa física? Ora, com o nascimento, né? Papai vai lá, planta a sementinha na mamãe, não é assim? E aí a pessoa física nasce. E essa pessoa, quando nasce, pessoa física, ela pode adquirir direitos e contrar obrigações, tendo patrimônio próprio e responsabilidade própria pelos seus atos. A mesma lógica que a gente faz uma pessoa jurídica. Só que a pessoa jurídica, gente, ela não nasce, né? Ah, saiu da barriga da mãe, não existe. Como é que nasce uma pessoa jurídica? Aí tem outras formas de a gente poder criar pessoa jurídica, que a gente vai falar mais à frente aqui. Mas, por enquanto, o que eu preciso ter em mente? Que pessoa é quem pode adquirir direito e contrar obrigações, que pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, que é alguém que tem patrimônio próprio e responsabilidade própria. Então, por exemplo, vou pegar aqui, ó, Ministério da Justiça e Segurança Pública. E aí você tem aqui o DPF, que é o Departamento de Polícia Federal. Tá aqui, ó, subordinado do Ministério da Justiça. Então, os policiais federais trabalham aqui, gente, nesse órgão, que fica dentro da pessoa União Federal. Nesse órgão, deixa eu botar de verde aqui pra poder ficar igual, que fica dentro da pessoa União Federal. Ok? Beleza. Aí vamos lá. Se o policial federal, alguém desse órgão aqui, te causar um dano, bate... Aí, tá vendo, ó, eu fui deixar o Chico no quarto, no estúdio, agora ele vai ficar fazendo bagunça. Então, gente, só um minuto dar tchau pro Chico. Valeu, galera, tchau. Mas eu não posso ficar aqui dentro porque eu atrapalho a aula. Então, Chico, muito obrigado. Você já fez uma participação muito importante. Mas agora volta lá pra você descansar. Escutaram o barulhinho? Foi igual a coisa que ele já estava mexendo aqui e já estava derrubando. Volta. Vou centrar a aula aqui. Então, aqui. Se um policial federal te causar um dano, ele trabalha aqui nesse órgão. Quem responde? É o órgão público? Não. Quem responde é a pessoa União Federal. O vermelhinho. Por quê? Porque só a pessoa pode adquirir direitos e encontrar obrigações. Só a pessoa tem patrimônio próprio e responsabilidade própria. O órgão, gente, ele é parte da pessoa. O órgão público ele é parte de uma pessoa jurídica. Sobral ainda não está claro. Eu sei. Vamos lá, filho. Marcelo Sobral. Tem aqui o meu órgão humano. A minha mão. Se eu chegar aqui e se eu der um tapa em você te causar um dano te machucar e falar eu quero uma indenização. Tá bom, você está certo. Se eu fizer uma loucura dessa você está certo e pedir a indenização. Mas você vai pedir uma indenização do Marcelo Sobral ou da mão do Marcelo Sobral? Venho aqui pedindo uma indenização da mão do Marcelo Sobral. Não, você vai pedir uma indenização da mão. A mão é o órgão. O Marcelo é a pessoa. Quem tem responsabilidade própria e patrimônio próprio é a pessoa e não o órgão. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa aqui. Então, quando um órgão interno ele tem vontade própria? Não. Ele é uma parte dessa pessoa aqui que está atuando no dia a dia. Por isso aqui os atos causados por esses órgãos se causarem dano a alguém quem responde não é o órgão quem responde é a pessoa. aqui eu também tenho pessoas. E aí você vai falar Sobral, mas qual a diferença de você ter uma atuação aqui ou uma atuação aqui? Pensa comigo. O que o INSS faz, gente? Paga aposentadoria. Atividade de previdência, né? Essa atividade de previdência poderia estar aqui dentro como órgão? Sim, poderia estar aqui dentro como órgão. Mas eu resolvi criar como pessoa. Se eu criei como pessoa eu tenho mais autonomia no exercício daquela atividade. Quando você pega determinada atividade tira daqui e joga pra cá você dá mais autonomia. Então a lógica basicamente é essa. Você quer alguém aqui subordinado aqui na tua estrutura? Cria um órgão deixa aqui dentro. Você quer alguém com mais autonomia? Joga pra cá. Beleza? Mas Sobral eu sei que ainda não está claro na cabeça. Então eu vou pegar agora esse esquema aqui e vou destrinchar. Mas antes disso deixa você pegar o quadro todo e eu quero dar uma revisada em tudo que a gente falou até agora. porque agora finalmente a gente entrou no que efetivamente é a administração pública. A gente deu essa volta aí pra você ter noção de como... Por exemplo eu poderia ter começado a aula direto ali pela União Federal pessoas mas você não vai saber de onde o negócio veio. Então vamos lá. Como é que se forma um país? Solta aí a canetinha respira um pouquinho. Como é que se forma um país? Você precisa de quantos elementos? Três. Quais são? Povo, território e governo soberano. Beleza. Show de bola. Basta ter governo? Não. O governo tem que ser soberano. E o que é o governo soberano? É aquele reconhecido pelas demais nações. Beleza. Show de bola. Tá. Esse povo, território, governo soberano que formam um país nesse caso qual vai ser a regra básica de convivência e sociedade? Vai ser a Constituição. E essa Constituição tem que estabelecer que tipo de norma, por exemplo, duas. Tem que estabelecer os direitos fundamentais e as normas de organização do Estado. Falando aqui de normas de organização do Estado, nós falamos que no Brasil nós dividimos as funções estatais em três partes. Quais são? Legislativo, executivo e judiciário. Legislativo, executivo e judiciário. Legislativo, qual é a função dele? Criar as regras básicas de convivência e sociedade com base na Constituição. E o executivo? É a função administrativa. É o cara que administra a coisa pública. E o judiciário? É aquele que exerce a jurisdição. Ou seja, diz quem tem direito num determinado caso concreto na hipótese de ocorrer um conflito. Ok. Beleza. Tá. Então, já que o executivo exerce função administrativa, a nossa aula vai focar só no poder executivo. só no poder executivo? Não, gente. Vai ser tanto o poder executivo na função administrativa, mas lembrando que o legislativo e o judiciário também exercem função administrativa. De maneira atípica ou atípica? De maneira atípica. Quais são as funções atípicas, por exemplo, que eles exercem? Fazem concurso público e fazem também licitação. São funções administrativas. Então, a administração pública pega só o poder executivo? Não. A administração pública pega o poder executivo e também os poderes legislativo e judiciário na sua função atípica administrativa. Tá bom. E nossa aula vai focar em quê? Nossa aula vai focar na estrutura do poder executivo, que é a principal estrutura. Tá bom. Lembrando agora que nós moramos na República Federativa do Brasil. Em estatal de República Federativa, Federação é diferente de Estado Unitário. Qual é a diferença? Na Federação eu tenho vários centros de poder enquanto no Estado Unitário eu tenho um centro de poder. Sobral, tem o exemplo do Estado Unitário? Tem. Nosso vizinho aqui de baixo, Uruguai, Estado Unitário. Só tem um centro de poder lá. Tá, e no Brasil? Olha o tamanho do Brasil, gente. Aqui a gente precisa de vários centros de poder. Você tem centro de poder em quantos níveis aqui? Três. Quais são os níveis? Federal, Estadual e Municipal. Como o país é muito grande e tem necessidades específicas, a gente precisa desse centro de poder nesses níveis todos. Um em âmbito nacional, pegando toda a nação, um em âmbito regional, que é no caso dos Estados, e um em âmbito local, que é no caso dos municípios. E a administração pública Sobral tem em todos esses níveis? Sim, tem em todos esses níveis. Tem a administração pública federal, a administração estadual e a administração municipal. Tá, mas pra fim de exemplo agora, a gente vai trabalhar com qual, Sobral? A gente vai trabalhar com a administração federal. E aí eu desenhei pra você a estrutura da União Federal, que tem como chefia a presidência da república. E abaixo, como órgãos públicos, você tem os ministérios. Beleza. E abaixo dos órgãos, dos ministérios, tem outros? Tem outros também, exatamente. Tem, por exemplo, superintendência, lá no Ministério da Justiça, você tem Departamento de Polícia Federal e por aí vai. Todos os órgãos da pessoa jurídica União Federal. Beleza. Tá, mas eu também tenho as pessoas da administração pública. A própria União Federal é uma pessoa da administração pública. E você tem outras pessoas nessa administração pública? Tem. Quem, por exemplo? Autarquia, Fundação Pública, Empresa Pública e Sociedade Economia Mista. Todas elas são pessoas. Tá, e se é pessoa? Pessoa pode ser de quanto tipo, Sobral? Dois. Ou pode ser uma pessoa física ou natural, que é o nome correto, técnico, mas eu falei física porque todo mundo conhece mais. E pode ser uma pessoa jurídica. Tá, a pessoa física somos nós. E as pessoas jurídicas? São as empresas, por exemplo. Por exemplo, não apenas, né? Em termos de pessoa, o que é uma pessoa? É algo que pode adquirir direito e contrair obrigações. Lembra do meu gato aqui, do Chico Sobral? Eu considero ele meu filho peludo. Mas será que eu posso deixar uma herança para o Chico? Não. Porque o Chico não é pessoa. Se ele não é pessoa, ele não é capaz de adquirir direitos. Tá, e as pessoas também têm patrimônio próprio e responsabilidade própria pelos seus atos. Ou seja, elas respondem por eventuais danos que causem a outras pessoas. Beleza? Ok? Tá bom. Essas pessoas na administração pública pode ser tanto a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, como podem ser as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade e economia mista. Beleza? E agora eu quero falar exatamente disso. Dessa estrutura que está ali, em vermelho e em verde. Vamos falar um pouco de como é que a gente divide essa estrutura da administração pública. Show de bola? Fizemos a revisão? Ufa! Vamos lá. Então, eu vou só registrar esse quadro aqui. Aqui. Vamos nessa. Vamos ver aqui. Vou apagar isso aqui. Vou apagar tudo do R$16,00 de novo. Vamos lá. Aqui, gente. União Federal. E tem aqui. Presidência da República. Ministério da Educação. Saúde. Economia. Justiça. Aqui tem o Departamento de Polícia Federal. Federal. Aqui tem o Departamento de Polícia Rodoviária Federal. E assim por diante. Tem outros órgãos aqui. E assim vai. E a gente tem as pessoas jurídicas. Autarquia. Fundação Pública. Fundação Pública. Empresa Pública. E sociedade de economia mista. Vamos lá. Filho. Quantos órgãos públicos eu posso ter que ir internamente? Quantos eu quiser. É uma questão de eu organizar o meu governo. Quantos eu quiser. Eu só preciso de lei para poder criar esses órgãos públicos. Criação e extinção de órgão público tem que ter lei. Por isso, normalmente, quando eu troco o governo, troca a estrutura administrativa. Vem uma lei e modifica a estrutura para poder adaptar aquilo que aquele governante entende como é melhor para o país. Beleza? O fato é eu posso concorda comigo que cada órgão público vamos lá cada órgão público ele é um centro de competências Centro de atribuições Melhorou agora? Filho. Quem atua na área da educação? Qual é a atribuição dele? Educação. Quem atua na área da saúde? Qual é a atribuição dele? Ministério da Saúde. Quem atua na economia? Ministério da Economia. Assim por diante. Cada um é um centro de atribuições. Cada um tem uma área específica de atuação. A pergunta é esses órgãos públicos têm personalidade jurídica? Eles são pessoas? Ou eles são parte de pessoa? São parte. Então, órgão público. Tem ou não tem personalidade jurídica? Sem personalidade jurídica. Ter personalidade jurídica é ser pessoa. visto que na verdade eles são estruturas de uma pessoa jurídica. O órgão público ele é parte de uma pessoa jurídica. Porque ele é parte de uma ele é parte de uma pessoa jurídica. Ok? Tranquilo? Beleza. Então, centro de competência e atribuições sem personalidade jurídica é sendo parte de uma pessoa jurídica. E esse órgão público ele é criado ou extinto por lei. Então, para criar órgão eu dependo de lei. Tem que votar lá em âmbito federal no Congresso Nacional para poder criar um novo mistério. para extinguir mesma coisa dependendo de lei. Ok? Tá bom. Aí a pergunta é se o órgão é criado extinto por meio de lei eu posso criar quantos órgãos? Criado. Posso criar quantos? Não há limite. desde que eu observe o que? A lei. Desde que eu tenho uma lei eu posso criar quantos órgãos eu quiser. Mas, gente, pensa comigo. Imagina a estrutura. Imagina lá o presidente da República. Brasil, 200 milhões. Esse país de tamanho continental. Aí o cara olhar para baixo assim, né? Porque ele está lá no topo, né? Você acha que o presidente consegue enxergar toda a estrutura da administração pública federal do sul do país ao norte? Será que enxerga tudo? É muita coisa, né? Então, o que você começa a perceber? Chega uma hora que você cria tanta gente tanta gente que você não quer mais criar órgão. Você quer criar alguém, uma pessoa. E se você cria uma pessoa você cria alguém com patrimônio próprio responsabilidade própria e administração própria. Então, essa galera aqui, ó patrimônio próprio responsabilidade própria e a administração própria. Eu vou lá faço, por exemplo, o INSS por meio de lei também depende de uma lei e tiro essa estrutura daqui e jogo para cá. Olha a vantagem aqui, ó. Esse cara aqui, ó vai ter a administração própria. Ah, Sobral, então o INSS está livre para fazer o que ele quiser? Não. Ele tem que seguir as coordenadas do governo central. Mas ele tem mais autonomia do que o órgão público porque o órgão público está dentro da estrutura. Percebe? Como é que se dá esse nome como é que se dá o nome do processo de criação de órgãos públicos? Vamos lá, gente. Imagina que não tivesse órgão público nenhum. Só tivesse a presidência da República. Está vendo? Se só tivesse um órgão público eu diria que toda atividade estava concentrada naquele órgão. Vou repetir. Se só tivesse um órgão público eu diria que toda atividade está concentrada naquele órgão. Concentração. Como eu tenho vários órgãos públicos então a atividade não está concentrada. A atividade está desconcentrada. Então, a criação de órgãos públicos criados está aqui por meio de desconcentração. Isso aqui cai em prova que é uma beleza. Vamos lá. O que é o processo de desconcentração, gente? É o processo de criação de órgãos públicos dentro de uma pessoa jurídica. Anota aí, vai. Anota. O que é a desconcentração? É o processo é o processo de criação de órgãos públicos dentro de uma pessoa jurídica. E aí, anotado? Foi? Aí, vamos lá. Então, posso criar quantos órgãos? Quantos eu quiser. Desde que eu observe a necessidade de quê? De lei. só que esses órgãos públicos vamos lá o que você observa aqui? Eu tenho uma estrutura com o quê? Hierarquia. Com o quê? Subordinação. Tanto que, gente, o cargo de ministro nada mais é do que um cargo em comissão. O que é o cargo em comissão, gente? É diferente do cargo efetivo, que é o que você quer ocupar. O cargo efetivo é aquele que você precisa fazer concurso público. O cargo em comissão é aquele de livre nomeação e exoneração. Você nomeia quem você quiser e você exonera a hora que você quiser. Beleza? Então, cargo em comissão livre nomeação e exoneração. Por quê? Porque eu preciso de seu chefe. Então, eu nomeio quem eu quiser para ministro e a hora que eu quiser tirar o ministro eu exonera a hora que eu quiser. Beleza? Então, órgãos públicos são criados mediante lei por meio de um processo de desconcentração e estão inseridos numa estrutura com hierarquia e subordinação. De novo. Órgãos públicos são criados mediante lei por meio de um processo de desconcentração e estão inseridos numa estrutura com hierarquia e subordinação. De novo, de novo, de novo. Órgãos públicos são criados mediante lei Por meio do processo de desconcentração, estão inseridos em uma estrutura com hierarquia e subordinação. O de cima mandando de baixo, o que mandando de baixo, o que mandando de baixo e assim por diante. Por isso é que essa aqui a gente vai chamar de administração direta. Por quê? Porque eu tenho comandos diretos aqui, daqui para baixo, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Administração direta. Porque tem hierarquia e subordinação. Quem manda é o de cima, quem manda é o de baixo, quem manda é o de baixo, quem manda é o de baixo. Beleza? Mas quando você cria essas pessoas aqui, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade bem-vista, todas elas são pessoas. Elas têm patrimônio próprio, responsabilidade própria. Olha a palavra aqui, administração própria. Aqui a gente vai falar que é a administração indireta. A relação agora aqui, gente, não é vertical. A relação é horizontal. E nessa relação horizontal, existe hierarquia e subordinação? Não. Nessa relação horizontal existe vinculação. Vou botar em todos aqui. Vinculação. Ah, sobrou o joguinho de palavra, né? Não, faz toda a diferença. Cai em prova? Oxi. Muito. Vinculação. Tá. Mas então me explica o que é a vinculação. Vamos lá. Se eu pegar aqui o INSS, ok? O INSS, qual é a área de atuação? Previdência. Previdência Social. Ou seja, aposentadoria, por exemplo. Auxílio doença e assim por diante, né? O INSS, ele está, ó. Aqui, ó. Ministério da Economia. Olha a vinculação dele aqui, ó. Ele está vinculado ao Ministério da Economia. Perceba, aqui a seta é de lado. Quem é o Ministro da Economia? Paulo Guedes. Quer dizer que o Paulo Guedes manda no INSS? Não. O que significa essa vinculação? Significa verificar se a entidade da administração indireta... Perceba que agora eu não falo órgão, agora eu falo entidade. Quando eu falo entidade, aqui, ó. Quando eu usar a expressão entidade, eu estou querendo me referir à pessoa, tá? E se é pessoa, é alguém que tem patrimônio próprio e responsabilidade própria. Se eu estou falando de entidade, eu estou falando de pessoa. Se é pessoa, é alguém que tem patrimônio próprio e responsabilidade própria. Beleza? Show de bola? Tá. Então o INSS é uma entidade vinculada e não subordinada ao Ministério da Economia. Uma entidade vinculada e não subordinada ao Ministério da Economia. Beleza? E o que isso quer dizer? O Ministério da Economia vai verificar se o INSS está cumprindo a sua atuação prevista em lei. Então a vinculação... Essa palavra aqui... Vinculação... Verificar... Controlar, né? Controlar é a palavra melhor. Verificar não. Controlar. Significa... Controlar... Se a entidade da administração indireta está atuando nos limites da lei. Significa controlar se a entidade da administração indireta está atuando nos limites da lei. Sobral... Tá. E daí? Vamos lá. Qual é a área de atuação do INSS, gente? Previdência Social. Aí vamos lá. Se o INSS... Estiver pagando aposentadoria, ele está atuando dentro da área dele prevista em lei? Sim. Se ele estiver pagando auxílio-doença, quando a pessoa se machuca, ele está atuando dentro da área prevista em lei? Sim. Vai ter interferência do Ministro da Economia? Não. Não. Não tem hierarquia e subordinação aqui. Agora, imagina o INSS fazendo o seguinte, ó, gente. Vira lá para o vovozinho lá que vai pegar aposentadoria e fala assim, ó, vovô, o negócio é o seguinte. A gente vai pagar a sua aposentadoria, mas agora tem a conta bancária do INSS. Pois é. Não é mais conta na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, não. É conta bancária... do INSS. Inclusive, aqui no INSS, agora vai ter cartão de crédito, cheque especial. E o INSS, gente, pode exercer atividade bancária? Não. Aí ele está atuando fora dos limites previstos em lei. Se ele atuar fora dos limites previstos em lei, aí vai ter intervenção. Entendeu? Então, ou seja, qual é a diferença? Na hierarquia e subordinação aqui, ó, no processo de concentração, você tem ordens diretas. Por quê? Porque tem hierarquia e subordinação. O superior, manda no cara que está aí embaixo. Já nesse caso aqui, quando você cria uma pessoa jurídica, você não tem ordens diretas. Por que você não tem ordens diretas? Porque ela tem... Deixa eu botar aqui, ó. Administração própria. Ela se auto-administra. Não é o Ministério da Economia que administra o INSS. O próprio INSS se administra. Ele tem administração própria. Tá aqui, tá, então. Tá, mas então, isso quer dizer que o INSS está livre para fazer o que ele quiser? Não. Ele recebe controle. Como é que é o nome desse controle? Controle por vinculação. E o que significa controle por vinculação, Sobral? Controlar se a entidade da administração indireta está atuando no limite da lei. Se ela atuar no limite da lei, vai ter interferência? Não. Se ela ultrapassar os limites da lei, vai ter interferência? Sim. Se. Perceba que tem uma condicionante aqui? Se. Aqui tem essa condicionante? Aqui não tem nada. Aqui eu vou interferir, ponto final. Aqui não tem condicionante nenhuma. Porque aqui tem hierarquia e subordinação. Por isso que o Bolsonaro manda quem ele quiser no ministério, nomeia quem ele quiser, se desobedecer a ordem dele, ele exonera a hora que ele quiser. Beleza? Já nessas entidades da administração indireta, aqui não são órgãos, aqui são pessoas. Se são pessoas, tem o que? Fala. Patrimônio próprio, responsabilidade própria e administração própria. E essas pessoas da indireta estão subordinadas à direta? Não. Elas estão vinculadas. O que significa vinculação? Controlar se a entidade da indireta está atuando no limite da lei. Tá, Sobral? O processo de criação de órgãos públicos, eu chamo de desconcentração. E o processo de criação dessas entidades? Quando você passa uma atividade para outra pessoa. Então, passar uma atividade para um órgão se chama desconcentração. E as pessoas da administração indireta? Elas são fruto de descentralização. As pessoas da administração indireta são fruto de descentralização. Essas duas expressões aqui, gente, caem demais em prova. Vamos anotar um conceitozinho aí que eu quero dar para vocês? Anota aí, por favor. Vamos lá. Mãozinha na caneta e vamos. Os órgãos públicos são frutos de desconcentração. Os órgãos públicos são fruto de desconcentração. Enquanto as pessoas jurídicas da administração indireta, são fruto de descentralização. Enquanto as pessoas jurídicas da administração indireta, são fruto de descentralização. Então, o que eu preciso ter em mente? Criou órgão público, desconcentrou. Criou pessoa jurídica, descentralizou. Mas a descentralização é só pela criação de pessoa jurídica? Não, tem outras formas. Mas, por enquanto, eu preciso ter isso na mente. Você associar a palavra desconcentração a órgão público. Eu quero que você associe a palavra desconcentração a órgão público. E que você associe a palavra descentralização a pessoa jurídica. Lembrando que um órgão é parte de uma pessoa. Criou órgão, desconcentração. Criou uma pessoa ou passou uma atividade de uma pessoa, descentralização. Vou falar isso várias vezes. Criou órgão, isso cai em prova toda hora. Desconcentração. Criou pessoa, descentralização. O que a prova vai fazer? Vai inverter os conceitos. Vai falar para você que a criação de órgãos públicos se dá por meio do processo de descentralização. Que a criação de pessoas da administração pública se dá pelo processo de desconcentração. O que ele fez? Inverteu. Então, de novo. Criou órgão público, fez o quê? Fala, desconcentração. Criou pessoa da administração pública, fez o quê? Descentralização. Show de bola? Beleza? Tá. Então, deixa eu sair aqui como é que está esse quadro aqui, por enquanto. Espera aí. Então, aqui eu desenhei para você a estrutura da administração direta e da administração indireta. Falei para você que eu tenho o órgão público, que ele é fruto de desconcentração. E que eu tenho as pessoas da administração indireta, que elas são fruto de descentralização. Aí, vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui. Vou aumentar esse quadradinho. Empresa pública, eu falei para vocês, Correios, não foi? Então, tá. Vou comentar isso aqui. Pode ser Correios. A pergunta é... Tem a presidência aqui dos Correios? Tem. Tem órgãos internos no Correio? Sei lá. Departamento de Distribuição no Rio, São Paulo. Sei lá. Diretoria de Logística. Aqui, ó. Tem outros órgãos internos? Tem. Vou até botar de verdinho, ó. Então, ó. Dentro de uma pessoa da administração indireta, você tem também órgãos. A pergunta que eu vou fazer agora. O processo de desconcentração... Desconcentrar é criar órgão. O processo de desconcentração... Ocorre também... O processo de desconcentração... Ocorre também... Dentro das pessoas jurídicas da administração indireta? Anota... Anota essa pergunta, vai. Anota. O processo de desconcentração... Vamos lá. Anota. O processo de desconcentração... Ocorre também... Dentro... Das pessoas jurídicas... Da administração indireta? Aí, vamos lá. Quero que você olhe para o quadro ali e me diga. Eu botei até em verde. O que você acha, gente? Desconcentração, que nada mais é do que a criação de órgãos públicos. É só na administração direta? Ou também dentro das entidades da administração indireta? Também dentro da entidade da administração indireta. Conclusão. A desconcentração é um processo exclusivo da administração direta? Não. A desconcentração também ocorre dentro de cada entidade da administração indireta. Então, anota. Vamos embora. Anota. Desconcentração. Processo de criação. Desconcentração de órgãos públicos. Desconcentração. Processo de criação de órgãos públicos. Que ocorre dentro da administração direta. e dentro de cada entidade e dentro de cada entidade da administração indireta. e dentro de cada entidade da administração indireta. Então, gente, aí é outra pegadinha que a prova gosta de fazer para você. Vamos lá. Desconcentração. Eu não falei para você que a prova troca as palavras desconcentração com descentralização? Pois é. Aí, a prova agora começa certo. Falando assim. Desconcentração é o processo de criação de órgãos públicos por meio de lei. Vou repetir. Desconcentração é o processo de criação de órgãos públicos por meio de lei. Sim. Que só ocorre dentro da administração direta. Que só ocorre dentro da administração direta. Certo ou errado? Errado. Porque eu também tenho desconcentração dentro de cada pessoa da administração indireta. Quando eu crio órgãos públicos aqui internamente, eu também estou fazendo desconcentração. Beleza? Tá bom. Agora, vamos lá. Quando o governo federal quer passar essas atividades para uma outra pessoa da administração pública, ele cria uma pessoa da administração indireta. E quando ele passa para essa pessoa, eu falei para você que agora o nome é descentralização. Deixa eu te dar uma dica aqui. Por exemplo, energia elétrica. A energia elétrica te ilumina nesse momento. Você sabia que energia elétrica é um serviço público? É. Mas a empresa que está prestando serviço de energia elétrica é da tua cidade? É uma empresa do governo ou uma empresa privada? Uma empresa privada. Eu que estou no Rio de Janeiro, a empresa é a Light. Que é uma concessionária de serviço público. É uma empresa privada que participou de uma licitação, ganhou e assinou um contrato para poder prestar um serviço público. Mas a Light é uma pessoa jurídica, certo? Sim. E aí eu estou pegando um serviço público e passando para uma pessoa jurídica. A Light faz parte da administração pública, gente? Não. A Light é uma empresa privada, mas que está prestando um serviço público. Então o que eu quero te mostrar? A descentralização, ela pode ser pela passagem de um serviço para uma entidade da administração indireta ou ela pode ser a passagem de um serviço público para um particular que não faz parte da administração indireta. Aí vamos lá. Essa descentralização, ela pode ser por outorga ou ela pode ser por serviços. Pode aparecer um desses dois nomes em prova. Ou ela pode ser por delegação ou por colaboração. Beleza? Aí vamos lá. Quando que eu tenho uma descentralização por outorga ou por serviços? Vamos aqui para as entidades da administração indireta. E quais são as quatro entidades da administração indireta? Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade cronomista. Então quando você passa um serviço para uma entidade da administração indireta se fez uma descentralização por outorga ou por serviços. Pode vir um nome ou outro. Depende da doutrina utilizada na prova. Tá, mas aí eu dei o exemplo da light. Quando você passa por um particular. O chamado concessionário de serviço público. Tem três nomes aqui que ele pode receber. Concessionário, permissionário ou autorizatário de serviços públicos. Pode ser uma concessão, permissão ou autorização. Mas sobre o quanto vai ser uma coisa ou outra? Aí não é o objeto da aula de hoje. Aí é na aula de serviços públicos. Você gasta um tempão para poder explicar o que é isso aqui. Tem uma expressão gênero para isso tudo? Tem. Delegatário. Por que delegatário? Porque recebeu uma delegação. A light é uma delegada. Tem o delegante, quem passa, delegado, quem recebe. A light é uma delegada de serviço público. Recebeu a delegação para prestar um serviço público. Então, delegação por colaboração para particulares. Que serão chamados aqui delegatários de serviços públicos. Delegatários de serviços públicos. Beleza? Aí, olha só. Como é que eu faço para poder passar um serviço em uma entidade de administração indireta? Como é que eu faço para passar um serviço particular? Pensa aqui. A administração indireta, INSS. Particular aqui. Light, energia elétrica. Ok? Vamos lá. Para passar o serviço... Mediante lei. Eu não preciso de lei para poder criar um órgão público? É a mesma coisa aqui. Você vai ter que ter uma lei para poder ter a criação dessas entidades aqui. Também no outro encontro a gente fala sobre esse processo de criação. Mas aqui também precisa de uma lei. Tá, e como é que você passa o serviço para um particular? Aí é mediante... Um contrato... Um ato administrativo. Vamos falar de contrato. Fica mais fácil visualizar. Gente, por que a Light é a concessionária de energia elétrica do Rio de Janeiro? Porque ela participou de uma licitação, uma competição pública. Ela ganhou e assinou um contrato para poder prestar o serviço durante um determinado prazo. Então, não foi uma lei... Vamos lá. Não foi uma lei que deu a Light a possibilidade de prestar o serviço de energia elétrica do Rio de Janeiro. Não foi uma lei. Na verdade, foi um contrato administrativo. Beleza? Porque ela participou de uma licitação. Tá, então olha aqui. Por outorga e serviços, entidade da indireta. Por delegação e colaboração, para particulares, chamado de delegatário e serviços públicos. Por outorga e serviços, para entidade da indireta, tem que ser mediante lei. Por delegação e colaboração, para passar para o particular, tem que ser mediante contrato ou ato administrativo. Tá bom? Tá, em cima. Qual prazo, mediante lei, por prazo indeterminado? Imagina, gente. Ó, eu não criei o INSS para poder prestar o serviço de Previdência Social? Sim. Aí imagina a lei de criação do INSS. Fica criado o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Ele vai atuar na área de Previdência. Ele vai funcionar por 25 anos e depois ele está extinto. Não tem sentido, né? Então, quando você passa para uma entidade dessa, você passa por prazo indeterminado. E a Light, gente? Ela assinou um contrato. Se ela assinou um contrato e é por prazo indeterminado, é por prazo determinado. Então, já para o particular, por prazo determinado. Então, olha só. Perceba que eu estou fazendo um a um para ir comparando uma forma com a outra. Ambas são formas de descentralização. São formas de você passar o serviço para alguém. Só que se você passa o serviço para alguém da administração pública, descentralização por outorga ou serviços. Se você passa para um particular, descentralização por delegação ou colaboração. Olha quanta diferença. Para alguém da administração pública tem que ser mediante? Lei. Para um particular mediante? Contrato ou ato administrativo. Para alguém da administração pública, por prazo? Indeterminado. Para um particular, por prazo? determinado. Tem mais uma diferença? Tem. Vamos lá, gente. Vou começar pelo particular agora. Eu quero saber o que transfere. Vamos lá. O que transfere do serviço público? Vamos pensar aqui. Filho, eu falei para você que energia elétrica é serviço público. A Light está prestando serviço em energia elétrica. Então, é ela que está executando o serviço. Concorda comigo? Quando você olha, vamos lá. A luz ligada na tua casa lá. Quem está fornecendo aquele serviço? A Light. Não é o governo. É a Light. Só que ela está fazendo isso porque ela tem uma delegação do poder público. Ela assinou um contrato administrativo. E aí ela está fazendo isso por prazo determinado. Sei lá, 20 anos de contrato. Não sei qual prazo do contrato. Mas eu posso dizer que além da Light estar executando o serviço, ela é a titular do serviço? O serviço passou a ser um serviço privado? Já que eu passei por uma pessoa privada, por um particular? Ou o serviço continua sendo público? O serviço continua sendo público. Então, eu transferi para Light a titularidade do serviço? Não. Titular, quem é o dono? Titular, quem é o dono? O serviço continua sendo público? O serviço continua sendo público. Ou seja, o titular continua sendo o poder público. Beleza? Show de bola? Então, o que eu transferi? Só a execução do serviço. Só a execução do serviço. Aí vamos lá. Meu quadro aqui acabou, mas seu caderno é coração de mãe. Sempre cabe mais alguma coisa. Anota uma observação naquele cantinho ali. Vamos lá. No exemplo da Light... Vai, gente. Bora, anota aí. No exemplo da Light... Vírgula. Concessionária de energia elétrica... No exemplo da Light... Concessionária de energia elétrica... Ela tem... Ela tem... Apenas... Ela tem apenas... A execução do serviço. A titularidade continua... A titularidade continua sendo do poder público. A titularidade continua sendo do poder público. Que pode... Retomar o serviço... Que pode... Retomar o serviço... A qualquer tempo... Vírgula... Vírgula... Que pode... Retomar o serviço... A qualquer tempo... Vírgula... Mesmo antes... Do final do contrato. Mesmo antes... Do final do contrato. Aí, vamos lá. Vamos entender o que eu falei aqui. Vamos conversar. Filho... Se eu estou falando que eu só transferi a execução... E que a titularidade continua do poder público... O serviço é meu. É igual essa história. Sobrar uma empréstica celular? Empresto. Quero de volta. É meu. Fica contigo. Executa aí. Usa. Mas eu quero de volta. Meu. Eu só transferi a execução. Porque o serviço continua sendo público. Agora... Quando você transfere... Para uma entidade da administração indireta... O que transfere? Transfere a execução... Mas também transfere a titularidade do serviço. Ou seja, aquela entidade passa a ser a titular do serviço. Exemplo. Se não existisse o INSS... Se não existisse o INSS... Quem teria que prestar o serviço de previdência social? A União. Se não existisse o INSS... Quem teria que prestar o serviço de previdência social? A União. Como existe o INSS... Aqui, ó... Decentralizou. Para a administração indireta. E descentralizou. Por outorga serviço ou delegação ou colaboração? Por outorga ou serviço. Eu descentralizei mediante lei. Passei para ele por prazo indeterminado. Transferiu ao INSS a execução do serviço previdenciário? Sim. E também a titularidade. Ele passa a ser o dono do serviço. Podendo se opor às chamadas interferências indevidas. Então, se Paulo Guedes quiser se meter na atividade de previdência... O INSS faz assim, ó... Opa! Serviço é meu, Paulo Guedes. A lei me deu esse serviço. Se eu estou atuando dentro da lei, você não pode interferir. Olha agora juntando uma coisa com a outra. Porque aqui o controle é por vinculação. Na vinculação ele controla se está atuando dentro da lei. Se está atuando fora da lei, beleza. Aí entra. Mas se está atuando dentro da lei, o INSS não venha com uma interferência indevida. Não venha com uma interferência indevida. Por quê? Porque eu sou o titular do serviço. Ufa, gente! E está só começando a brincadeira em direito administrativo. Vamos revisar esse quadro todo? Vamos lá? Então deixa eu sair aqui para você pegar o quadro. Se quiser dar um print de tela aí. Beleza? E vamos revisar. O que eu tenho nesse quadro? Estrutura da administração federal. Administração direta e administração indireta. E as palavras desconcentração e descentralização. Eu falei para você sobre a criação de órgãos públicos e pessoas do poder público. Quando eu falo criação de órgão, você vai lembrar de desconcentração. Quando eu falo de pessoa jurídica, você vai lembrar de descentralização. A criação de órgãos públicos é um processo interno ou externo? Interno. Dentro da pessoa jurídica. Só ocorre desconcentração. Só ocorre desconcentração. Dentro da administração direta? Não. Também dentro de cada entidade da administração indireta. Então quando eu crio órgãos públicos na União Federal, é desconcentração. Quando eu crio órgãos públicos no INSS, na Fiocruz, nos Correios, na Petrobras, também é o quê? Desconcentração. Dentro de cada pessoa. E o órgão público é o quê? Um centro de competências e atribuições. Uma área de atuação. Ele tem personalidade jurídica? Ele é pessoa? Não, ele é parte de uma pessoa jurídica. E ele é criado ou extinto por meio de quê? Por meio de lei. Quantos órgãos públicos eu posso criar? Quantos eu quiser. Mas se eu achar que minha estrutura está ficando muito inchada, eu agora não vou fazer desconcentração. Eu vou passar o meu serviço para outra pessoa. Se eu passo serviço para outra pessoa, agora eu chamo de descentralização. E essa pessoa é necessariamente uma pessoa da administração pública? Não. Pode ser uma pessoa da administração pública, da administração indireta, ou pode ser um particular, que eu chamo de delegatário de serviço público. Qual é a pessoa da administração indireta que a gente está trabalhando como exemplo aqui? O INSS. Qual é o particular? A light, concessionária de energia elétrica. Quando você passa para uma das pessoas da administração indireta, como é que é o nome dessa descentralização? Descentralização por outorga ou por serviços. Quando você passa para o particular, é uma descentralização por delegação ou colaboração. Passei para uma pessoa da indireta, INSS, tem que ser mediante o quê? Lei. E por prazo? Indeterminado. Transferir a execução de serviço? Sim. E também transferir a titularidade. Agora, quando eu passo para o particular, ele teve que participar de uma licitação, aí assina um contrato administrativo comigo, ou pode ser apto em alguns casos, mas a regra é contrato. Se é contrato, é por prazo o quê? Determinado o prazo do contrato. Eu transferi para a light execução de serviço? Transferi para a light execução de serviço. Mas a light passou a ser a dona do serviço? Não. Porque o serviço continua sendo público. E pode ser, inclusive, retomado pelo poder público antes do fim do contrato? Pode ser retomado antes do fim do contrato. É isso? Queridos, obrigado pela presença de vocês, espero que a aula tenha sido produtiva e espero reencontrá-los mais vezes aqui para a gente continuar estudando e eu te ajudar a você alcançar o seu sonho, alcançar o seu objetivo, tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus. Tchau!